Vamos aqui para mais um unboxing do meu kit Gamer, eu comprei um computador Gamer, porque eu só estou com um notebook muito simples, notebook atual, mas é simples, não é tão avançado como o computador que eu comprei. E aí eu vou fazer mais os gameplays, as coisas mais legais para o canal jogar mais, inclusive muito jogo no roda, notebook apesar dele ser atual, está aqui ó, o mousepad do Gamer. Quero ver para pôr de volta na caixa, né? Essa é a coordenação para a gente. Depois eu vou mostrar como ficou montado lá no meu quarto, dá para ver? Dragão, meio estilo Senhor dos Anéis. Gosto muito dessa temática, né? E é isso aí. Vou mostrar lá montado, vou mostrar aqui, mas acho que não é a mesma coisa, né? Vou mostrar aqui. Depois eu mostro direito lá no meu quarto com tudo montado. Falou pessoal!